Alô, Bessies! Tudo bem com vocês? Bom, gente, iniciando mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Eu vim dormir aqui ontem, porque hoje é domingo e a gente vai ministrar um curso. Eu e minha irmã, pra quatro meninas de automaquiagem. Então, eu vou levar vocês comigo hoje. Espero que vocês gostem. O Antônio tá aqui mexendo nos brinquedos, ó. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, não esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal e bora pro vídeo. Estamos aqui no carro. Aqui tá a ring light dela, da minha irmã. Ela foi ali pegar a chave do salão que nós vamos ministrar o curso, que é no salão de uma amiga dela. Ela tá ali fora, esperando. Aí, chegando lá, eu mostro pra vocês, tá? Tô esperando aqui pra iniciar a minha irmã, a minha irmã tá aliando o lanche. Falta mais uma. Lanchinho. Produto aqui com lanche. Delícia, suco de manga. Olha que lindo que ficou a mesa. Essa daqui vai ser a modelo. Dá um oi, Vi. Vanessa tá montando lá. Aqui as duas... As duas alunas. Só que falta mais um que tá atrasada. Tá tirando as fotos aqui de antes e depois. Vai lá, Vi. Dá um bom dia, Vanesca. Bom dia, tudo bem? A Vitória agora. Fechado. Pronto. Não vem com todo o pincel. A Vitória aqui já fez o contorno, corretivo. Falta o corretivo claro. Aí você vê, o rio em circulares, que é o esfumando. Isso. Aí, quando você for esfumar, vai passar no pescoço. Porque senão vai limpar muito produto, vai marcar muito. Gostou do curso? Sim. Seguiu bastante. O pechinho. O Vanesca tá ali, ó. Já tá finalizando. A Jéssica. Olha que linda. Tá dando rápido de olho ali. E a Vitória tá aqui. Modelo. Olha aqui, Vi. Olha que linda no closet. Tá de bom, né? Olha que é só isso que maravilhosa. Essa daqui é escolhendo batom vermelho. De ladinho? Isso também. Ah, é. Não falei pra ela. Vem pôr de ladinho. Fechado. De lado, igual a palavra que você tinha. Olha como que fica a mesa, gente. Olha como que fica a mesa pós-curso. Olha a minha mãe. Olha. Aplicando delimador nelas. Meu seu lanchinho tá aqui, já acabando. Minha vida ali. Mas olha a bagunça. Quebrou tiarinha. Tá bonita. Para com isso. Oi, Best. Cheguei aqui agora na minha mãe. O Antônio já tá no peito aqui. Como sempre. A Lícia tá aqui, ó. Comendo bolo. Agora eu vim pegar ele aqui. Já vou embora, já. Cansada, nossa. Chegamos lá nove horas da manhã. Acabou cinco horas. Oi, gente. Tudo bem? Tô aqui indo pra casa já. A Casca tá me levando. Minha mãe e a Lícia tá ali, ó. Aqui, ó. A Casca tá me levando ali. Tá dirigindo. E o Antônio tá aqui dormindo. Aí chegando lá em casa eu mostro pra vocês. Agora já são sete horas da noite. Super tarde. Passou rapidinho o dia. Tô exausta. Dá aula, dá curso assim. Cansa porque é muito tempo, né? Sem pé, conversa. Mas é muito legal. Então tá. Chegando lá eu mostro pra vocês mais, tá? Tchau, tchau. Acabei de chegar em casa aqui, ó. Com as coisas ali no corredor que o Guilherme vai lá no banheiro. Nessa hora. Acabei de chegar. Já guardei as coisas na geladeira. Que é alface e tal, tal. Que eu trouxe lá de carapicuíba. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com a salsa com coentro. Aqui é maracujá. E eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra não estragar, tá? O que eu faço? Eu pico tudo. Eu vou picar menor, tá? Pico tudinho. Quente, salsinha. E eu coloco numa vasilhinha. E eu levo no congelador. Essa é uma dica muito boa. Não sei se vocês já fazem isso. Comenta aí comigo se vocês fazem. Que eu não lembro com quem eu aprendi. Não sei se eu vi em vídeo. Foi minha mãe que me ensinou. Eu não me lembro. Mas ele não estraga. Quando você for fazer comida e for usar. Você pode pôr congelado mesmo na comida. E ele não perde o sabor. Fica a mesma coisa. E é bom que não estraga. Porque esse aqui estraga tão rápido. E aqui é abacate. Nossa. Maracujá. O que é que eu faço? Eu já cortei as mangas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. O que é que eu faço? Eu divido tudo em saquinho. Ó. Aqui é maracujá que eu já tinha. Tudo em saquinho. Que tem gente que faz a polpa já. Né? Eu não. Fala lá. Depois eu bato tudo. Um pedacinho de manga. Aqui é manga. Manga. Que é manga que eu já tinha. Esses dois aqui foi o que eu cortei agora. Tá mole ainda. Eu divido tudo. E eu vou fazer isso com maracujá. Porque fica mais fácil. Aí fica gelar. Gelinho, né? Tipo geladinho. Na verdade é... Quando for bater. Aí o suco fica até gelado. Nem precisa de água gelada. Aqui na mistura eu também faço isso. Aí eu vou terminar aqui. E já vou tomar um banho. Descansar. Mas então. Façam isso em casa. Pra vocês verem. Como que ajuda. E não estraga. É muito bom, gente. E aí quando você for fazer. Só tirar do congelador. Pronto. Faz. E não tem perigo de estragar. Tá? Então eu vou adiantar isso aqui rapidinho. A Tânia já tá lá. Minha mãe já tinha dado banho nele. Já tinha dado banho nele em casa. E na casa dela. Aí eu já vou lá. Ficar um pouquinho lá na sala. Conversar um pouco com o Guilherme. Eu vou lá. Mostro pra vocês. Deixa eu correr aqui. Bom, gente. Já tomei banho. Já tirei a maquiagem. Tá aqui no quarto do outro. Nessa bagunça aqui. Tem roupa ali que eu vou tirar agora. Que é pra passar. Que o Guilherme tirou de tarde pra mim. Que tava lá no varal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Com a minha irmã. Pessoal. Tô super cansada mesmo. E muito obrigada por me acompanhar. Só gratidão pra vocês, tá? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 O que é isso?